Como ativar o modo noturno do Caixa Tem Hoje você vai aprender o passo a passo De uma forma bem simples e rápida Através dessa dica aqui do canal Silveira CX Olá pessoal, bem vindo a mais uma dica aqui do canal Silveira CX Hoje mais uma vez nós iremos falar do aplicativo Caixa Tem O aplicativo Caixa Tem já está atualizado com a sua nova versão E nessa nova atualização nós iremos estar ativando o modo noturno Então vem comigo Bom pessoal, o primeiro passo você vai estar entrando aí no seu aplicativo Caixa Tem Ok, vamos lá Em seguida você vai digitar o seu CPF e clicar em continuar Aí você espera carregar Ok, você vai agora novamente clicar em continuar Em seguida você vai na opção entrar Logo após vai aparecer o seu CPF Você vai clicar na caixinha não sou um robô E em seguida você vai na opção próximo E o próximo passo vai pedir para você colocar sua senha Após digitar sua senha no próximo passo você vai em entrar Bom galera, em seguida você vai vir aqui no canto superior direito Nesses três pontinhos Você vai em configurações E aí nessa aba a primeira opção Modo escuro você vai estar ativando E em seguida seu aplicativo já vai ficar com o modo noturno ativado Muito bom né, para você estar utilizando esse aplicativo Sem estar cansando muito a sua visão Bom pessoal, o vídeo de hoje é basicamente esse Dicasinha rápida aí para te ajudar A utilizar o aplicativo sem cansar muito a sua vista Se tiver gostado já aproveita para se inscrever no canal E ativar as notificações E a gente se vê no próximo vídeo tutorial Valeu!